Começando mais um Elas Falam Tudo, eu sou Elane Azevedo, estou aqui com a minha parceira Juliana Budik e hoje vamos falar tudo com ele, o ator Sérgio Rondjakoff e o acompanhante terapêutico Sandro Barros. Muito obrigada pela presença de vocês, Serginho, antes de a gente começar a falar tudo, eu queria saber, você vai participar da praça é nossa mesmo? Oi, gente, oi Elane, oi Ju, prazer falar com todos os espectadores, seguidores do Elas Falam Tudo. Então, eu já gravei uma vez, eu gravei mês passado, vou gravar de novo, estou indo viajar hoje para São Paulo para gravar a segunda vez, eu participei de um quadro primeiro, que foi o quadro da Neuzinha, que é muito engraçado, que é uma dupla de comediantes, e agora eu vou gravar o da Ciumenta, que é um cara que fala assim, ô Cissor, estou gravando quadros diferentes, mas sempre sendo eu mesmo, sendo o Sérgio, a participação é normal, ainda não tem um personagem, mas estou fazendo, acho que é como se fala, escada, mas tem umas piadinhas, estou começando a me soltar um pouco mais lá, e é muito legal, porque a galera é muito maneira, são artistas, são atletas da comédia, do humor, os caras escrevem, botam caco, são muito de improviso, galera que faz stand-up comedy, eu sempre quis fazer stand-up comedy, eu sou um ator que fiz comédia, mas nunca, eu escrevi, nunca fui humorista, mas eu gosto muito, estou me familiarizando de novo com esse universo, estou me sentindo vivo, né? Ah é, para você é super diferente, porque quando você fazia TV, você nunca fez humor, você tinha um personagem que não era humorista. É, mas o Cabeção, ele sempre foi mais humorado, né? Ele sempre foi mais engraçado, é. É, o Cabeção, ele tinha várias sonoplastias, ele fazia, ele tinha gags corporais, tinha a tremidinha que ele dava e colocava aquele barulhinho, então tinha todo um universo e toda a ajuda da sonoplastia da edição, para fazer o personagem ficar redondo, engraçado, e funcionou, né? Virou uma referência por muito tempo, e eu, na Praça Nossa agora, acho que é um presente, né? Que o Marcello de Nóbrega e o Cacá estão me dando, o SBT, né, junto com a Gabi e a Gabrini, fofocalizando, eles me deram um dia de galã, botaram lente nos meus dentes, né? Cortei o cabelo no jace, me deram algumas roupas, então eu recebi um convite para fazer parte do elenco ao vivo lá, então eu estou me sentindo, assim, muito vivo. É muito legal estar indo numa emissora de novo daquele porte, uma grande emissora, estar vendo aquele estúdio enorme, aqueles refletores, e nem aqui também, nem aqui também é show de bola, né? Mas eu estou curtindo muito essa fase, né? Show, é, você fez um dos personagens mais famosos na TV, né? Que foi o Arthur Malta, o famoso Cabeção. E como que foi esse impacto desse personagem para a sua vida, voltando um pouquinho? É, eu tive a oportunidade de praticamente moldar a minha formação de caráter ali, com vários funcionários maravilhosos que eu conheci, da equipe, né, da produção, da direção, autores, sempre ia mudando, né? Então, como eu fiquei lá quase seis anos, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, né? Muitos diretores mesmo, muitos atores. Porque você entrou bem novinho, né? Você era bem novinho. Quantos anos você tinha? Eu fiquei seis temporadas. Então, eu entrei lá com 15 para 16, entrei em abril de 2000, fiquei até janeiro de 2006. Minha última cena foi numa sexta-feira 13 de janeiro de 2006. Ah, que bacana. E esse personagem te trouxe alguma coisa ruim também? Então, o Ricardo Oddington, que era o diretor de núcleo, quando eu comecei, ele falava muito para mim, Serginho, você tem que sair da Malhação logo. Quando eu estava, assim, há três anos no programa, ele falava, pô, você tem que sair, cara. Porque você não quer ter uma carreira longa, você não quer fazer outros personagens. Só que aí, como eu não recebia convite para fazer uma novela, eu queria sempre manter o meu contrato, né? Meu salário. Então, eu fazia de tudo para ficar, né? Minha mãe fazia minha assessoria de imprensa na época, ela era minha empresária, ela sempre estava me mantendo na mídia ali. E eu gravava muito video show também, que era uma maneira das pessoas... Sim. Muita gente que não tinha tempo de assistir Malhação, que é bem na hora do Rush, né? Assistia o video show, fazia muitas matérias ali com eles. Então, eu fui ficando, assim, uma referência no programa, fui consolidando, fui firmando o meu nome, assim, na existência da televisão, né? E... E passaram-se seis anos. É, passaram-se seis anos. E aí, acabou que o Ricardo Otton... Eu acabei ficando na Malhação mais três anos depois que ele me falou isso. E... Quando eu saí da Malhação, eu já estava mais do que marcado como cabeção, só que aí eu acabei fazendo uma outra novela, né? Que foi Pé na Jaca, que foi uma novela do Ricardo Otton também, era uma novela cômica também, com ritmo alucinante, bem frenética, mas tinha um elenco muito grande, meu personagem acabou que não cresceu tanto. Mas na Malhação, eu tive a oportunidade de aprender a decorar texto na prática. Eu sou ator desde pequenininho. Eu comecei... Começou com quatro anos, né? É, fiz muita publicidade, comecei a fazer teatro infantil, fiz muitos cursos, né? De... Pra ganhar intimidade com a câmera, cursos de criança mesmo. Só que na Malhação, quando eu comecei a gravar Malhação, eu sentia ainda aquele friozinho na barriga, né? Eu ficava nervoso, porque eu nunca tinha falado... Era um ritmo, assim, eu gravava sete, oito, dez cenas por dia. Eu não estava acostumado com... Com esse ritmo. Com esse ritmo, com essa frequência. E realmente foi a maneira que eu me senti apto ali, me senti tranquilo em casa. E fui pegando o jeito, né? Depois do Pé na Jaca, você não fez mais nenhum outro papel? Não, minha última novela mesmo, elenco na Globo, foi a novela Pé na Jaca, que foi uma novela 10x7, do Carlos Lombardi, que quem dirigia era o Paulo Silvestrini, tinha outros... Era o Marco Rodrigo, tinha vários diretores, era do núcleo do Ricardo Oddington também. Estou perguntando porque o Patrick de Oliveira esteve aqui também um tempo com a gente, ele fala muito disso, sobre a fama, que tem horas que a pessoa está lá em cima, bombando, e tem horas que ela está lá embaixo. O que isso repercute, assim, no psicológico da pessoa? Ele começou cedo ainda? É. É, o Patrick também, né? O Patrick começou... O Patrick, é, fez aquela propaganda que você falou, da Sandal. O Patrick, eu sou muito fã do Patrick, eu sempre aprendi muito com ele, assim, porque ele é tipo um menino prodígio, né, cara? Ele, com sete anos, ele já conversava com uma maturidade como se ele tivesse uns 12, 13. Ele era um exemplo, uma referência para todas as crianças da publicidade do Rio de Janeiro, que queriam, é. Para a gente, né? Patrick é da minha idade, então ele era uma referência para todo mundo que queria meio que ser ator e atriz, né? Muito cativante, muito simpático, muito educado, e todo mundo era muito fã dele, né? E a sua saída foi de boa na Malhação, porque, assim, depois de seis anos, eu lembro que naquela época, todo mundo, assim, o que você falou, quando ficava muito tempo num programa, você ficava meio taxado, como não? Ele é da equipe da Malhação e parece que você não... A tua vida não anda, você fica ali meio que enterrado naquele negócio e depois não consegue sair. É, o que acontece, que até o Espinelo, que era o diretor, assim, que, mas, vamos supor, se o Cabeção é um monstro, o Espinelo quer o médico, né? Ele que criou. E ele que botava muitos cacos para o personagem, ele gostava muito do personagem do Cabeção, então ele enriqueceu bastante esse personagem com vários cacos, com várias falas, assim, bordões, né? Gags corporais. Ele que botou essa pilha para o Cabeção ficar mais engraçado, mais estilo, assim, American Pie, né? No começo, quando eu entrei na Malhação, o Cabeção era para ser o irmão do meio da família. Ele era até meio conflituoso, ele tinha um... Ele não era para ser tão engraçado, ele era o irmão mais revoltado. Era o rebelde. Era o rebelde. Ele tinha uns conflitos ali de ser meio mentiroso, de inaceitação, de ser meio, assim, perturbado mesmo, né? E... Só que aí, a partir do segundo ano que ele começou a ficar mais engraçado. E o Espinelo gostava muito do personagem, ele me ajudou muito a... Eu perder a vergonha de eu começar a fazer caras e bocas, fazer... No meu lado, mais humorístico, assim, mais comediante mesmo, né? E, Sandro, vamos contribuir aqui com o nosso bate-papo também. Vamos. Qual a importância, puxando, aproveitando esse gancho, né? De como se preparar para, de repente, estar em cima, até embaixo. Como que é esse acompanhamento terapêutico para esses profissionais que, de repente, têm um papel super brilhante e daqui a pouco ficam um tempo sem papel? Como a terapia pode ajudar isso? Então, o acompanhamento terapêutico... Viver esse momento, né? O acompanhamento terapêutico é uma profissão do futuro. Muita gente não conhece essa profissão. Fora do país, você vê muitas pessoas que saem da internação e vão para o acompanhamento porque a família não tem condições de receber a pessoa em casa, porque briga por qualquer coisa, um prato fora do lugar, uma louça que não foi lavada. Aí gera uma confusão, uma família disfuncional, a pessoa recai e volta para a clínica de novo. Então, é aconselhado, né? A pessoa sair da clínica e ter um acompanhamento terapêutico. É o que está acontecendo com ele. É um histórico aí que ele vai contar das clínicas que ele foi internado. E agora, ele está tendo um acompanhamento terapêutico. Eu viajei com ele para o SBT, né? A primeira cena. Fiquei lá com ele, observei o que ele fala e o que ele não fala, né? Porque essa é a função do terapeuta também, inspirar as pessoas, encorajar, acolher e observar, escutar. Então, eu escuto muitas demandas dele, algumas questões, porque ele começou muito cedinho, né? É, ele começou com quatro anos, né, Serginho? Com quatro anos. Começou muito cedo, né? Na profissão. Então, ele precisou ser responsável muito cedo, né? Onde todo mundo estava jogando. Porque, na verdade, também, quando você era novo, você não tinha isso, né? Naquela época, eu acho que não tinha isso. Não se falava tanto de acompanhamento, você trabalha na Globo, na Maração, você tinha um psicólogo. Bem recente. Tinha, a gente tinha toda essa estrutura lá. Teve momentos que eu estava, assim, um pouco desmotivado, trabalhando demais, viajando muito, sem tempo para a minha vida pessoal. Eles, eu tinha pedagogos, psicólogos à disposição lá. Eu é que não dava valor, assim, não procurava, né? Eles também não iam oferecer ajuda sem eu pedir. Eu tinha que pedir, né? Eu que mesmo que acabava que procrastinava, não corria atrás, né? Eu nunca fiz psicanálise na infância. Eu estudei, assim, tive a oportunidade de estudar num bom colégio, mas eu também sempre fui muito bagunceiro. Eu sempre tive déficit de atenção, eu não sabia a hora certa de parar de brincar, né? Eu não era muito esperto para isso. Todo mundo brincava, mas eu era o cara que brincava e acabava indo para a coordenação, eu era suspenso, eu sofri as consequências. Então, eu nunca fui. Eu não era nada, assim, malandro agulha. Eu era aquele que isolava o carreteu. Mas você chegou a terminar a colégio, fazer faculdade ou não? Faculdade eu não fiz. Não, terminou o colégio, segundo grau. É, ou foi acontecendo do nada na tua vida? Como é que foi? Como é que você entrou para a televisão? Desde pequenininho, comecei na publicidade, né? Porque eu era uma criança muito, assim, carismática, eu conversava com todo mundo, eu gostava de conversar. E lourinho, de olho azul. Lourinho, de olho azul. Fofinho. É, fofinho. Eu comecei a fazer pequenos trabalhos de publicidade, né? Comecei a fazer teatro, comecei a ter amor pela arte, comecei a desenvolver um carinho para essa profissão. E aí, minha mãe, eu gostava mesmo, era uma vaidade para mim, eu gostava de trabalhar. E ela foi correndo atrás para mim, porque, na verdade, minha mãe também tem essa veia cômica, minha mãe tem uma veia artística muito grande. Ela é uma excelente atriz. Atriz também. A mãe dele é atriz. E aí, ela foi me colocando nesse universo aí, né? Foi uma maneira da gente se aproximar, a gente criou uma parceria que deu certo por muitos anos, né? Você é filho único, Serginho? Não, eu tenho uma irmã também, que é advogada, mora lá em Curitiba. E interessante, quando eu fui com ele para São Paulo, então, ele ficou um tempo internado, aí, precisa estar fazendo a reinserção social, né? com todos os estímulos. Mesmo no período que ele está internado na clínica? Não, quando ele está internado, algumas pessoas, algumas clínicas, permitem as pessoas saírem de vez em quando para elas já se familiarizando com a sociedade. Ressocialização. Ressocialização. Só que ele ficou 322 dias, né? Direto lá. Sem sair da clínica. Sem sair. E quando eu fui buscar ele lá, eu que fui buscar, né? Fui de carro, fui 10 horas para ir, 10 horas para voltar, mas foi, né? Libertador para ele sair. Foi muito tempo porque ele ficou lá. Então, ele começou a viver aqui fora, entendeu? E na sociedade é complicado, tem muitos estímulos, né? Propagandas, televisão, né? A sociedade está sempre estimulando a bebida, o álcool, o chefe da quadrilha das drogas, não pode beber. Eu ia perguntar isso. Analisando, Serginho, toda a sua carreira, quando que você acha que começou as coisas irem para o outro lado? É, para o outro lado. Então, eu sempre... Você era muito novo? Eu, na minha infância, início da adolescência, eu era muito... Eu era muito assim... Eu era disfuncional emocionalmente, né? Eu tinha inabilidades emocionais, eu ia... Todo mundo brincava, eu brincava também no meio da aula, aí eu acabava indo para a coordenação, eu era suspensa, eu fazia um drama, chorava na coordenação, meu pai era chamado lá, eu ficava chorando, eu sempre fui um cara muito assim, chorão. Dramático. Dramático, né? Eu não aceitava. Qual o teu signo? Leonino, eu sempre fui muito dramático. É, Leon, ainda é o drama do Leon. Meus amigos sempre me achavam muito malucos, porque eu começava a brincar, eu não parava, ficava vermelho assim, e não tinha limite para mim, né? E aí, mais ou menos com 14, 15 anos, eu experimentei a cannabis, né? A maconha. E daí foi um despertar chamânico para mim, porque eu comecei a duvidar, questionar, muitas crenças que eu tinha, muitas paixões platônicas, muitas frustrações por causa da carreira artística mesmo, assim, insucessos no âmbito social. Eu comecei a pensar assim, cara, eu sofro um monte de coisas que não tem porquê sofrer, eu posso resolver tudo isso, eu não preciso mais. Eu comecei a... A droga te deu uma força para isso. Só que aí o problema é que eu comecei a usar essa amuleta com muita frequência, né? Logo depois que eu comecei a fazer uso da maconha regularmente, aí foi quando eu decidi que eu ia parar de querer ser ator e ia me dedicar aos estudos. Ia começar a ler, fazer dever de casa, estudar matemática, química e física, que eu queria me preparar para vestibular. Aí eu tinha me mudado da galera do Catete, onde eu morava, fui para Copacabana, estava conhecendo novos amigos, fazendo beat soccer à noite, conhecendo outra galera, me recomeçando ali. Então, acabou que eu... Que eu fui chamado para fazer uma alhação nesse meio tempo. Aí a minha vida deu uma reviravolta, que eu comecei a ter que ir pro Projac e ficar lá no Projac horas e horas nos estúdios Globo. E acabou que eu não tinha... Eu não levava tudo... Eu não tinha como estudar, eu não conseguia estudar sozinho, eu não conseguia ler as matérias escolares lá nos estúdios. Eu ficava só preocupado com as minhas cenas, que também eu não estava assim tão afiado, né, para conseguir decorar o texto e ler as matérias escolares. Então ele tentou sair da profissão, mas não conseguiu, né? A malhação te chamou, mas depois estourou, né? Porque foi um dos personagens mais tops, né? Só que aí acabou que eu comecei a ficar cansado, né? Terminando de responder a pergunta. Eu comecei a ficar um pouco cansado depois de trabalhar muito, que era um ritmo muito intenso de gravação. eu fiquei três anos direto sem férias na Malhação. Aí mais ou menos, depois dessas primeiras férias, eu comecei a fazer muitos trabalhos assim por fora, extras, fazer participação em eventos, publicidade, comecei a viajar muito nos finais de semana, comecei a fazer muita sessão de autógrafos, aqui e ali e tal. E aí foi quando, mais ou menos, já com uns 20 anos, que eu comecei a... Com 17 anos eu comecei a ter aquela válvula de escape de ir para a festa rave. Várias pessoas também passam, né? Mas é legal também falar abertamente, porque hoje em dia é muito normal. É, é muito normal. A gente não pode falar que não é. A hipocrisia é falar que não é o uso de drogas, mas é triste, é triste, a pessoa cai nessa, mas é uma coisa muito frequente hoje em dia. São 200 milhões de dependentes químicos no mundo. Estava aquela série lá na Globo com o Fábio Assunção. Ah, é. Onde está o meu coração? Onde está o meu coração, é. E eu fiz um... Me pediram, né, um texto sobre dependência química que eu passei para eles. Então, assim, a dependência química é uma doença física, mental, emocional e espiritual, né? Sim, a perda do controle. E ela é silenciosa, né? Porque ela começa com a bebida. E progressiva, né? Daqui a pouco ela começa com a maconha e daqui a pouco vão comprar outras drogas. Porque te dava vontade de ficar mais eufórico com o que que era? De querer experimentar outras coisas? Quando eu estava, assim, na malhação há mais ou menos uns dois anos, eu já estava, assim, não tendo tempo para a minha vida pessoal. O meu personagem estava ganhando força, estava virando uma referência. Só que eu não estava tendo tempo para a minha vida. Eu acabava que... Quando eu chegava em casa, eu queria... Quando eu estava nos estúdios Globo, eu queria ser o Sérgio. Eu estava louco para sair de lá, para voltar para casa, para ser o Sérgio, para ter minhas amizades, meu ciclo social, meus amores e tal. Só que acabava que eu não tinha mais tempo. Chegava em casa e ficava me sentindo sozinho em casa também. Aí eu ficava, assim, não era feliz em nenhum lugar. Daí eu comecei a ter essa válvula de escape de festa rave, que aí eu ia, assim, vamos supor, uma vez por mês ou de dois em dois meses. Aí eu ia, fazia uso de metafetamina nessas festas. E aí era uma explosão dopaminésica, Cachoeira dopaminésica. Aí eu ficava, assim, eu começava a ver beleza em tudo. Eu começava a ressignificar. Não, pô, eu estou sendo muito abençoado. Aí chegava um estranho para mim e falava, pô, cara, eu sou teu fã. E aquilo mexia comigo, né, cara? Então, de certa forma, era terapêutico, né? Era uma coisa, assim, que me ajudava até certo ponto, né? Eu conseguia ter um gás, um ânimo ali para continuar na minha jornada, trabalhando bastante, acordando cedo para ir para o colégio, do colégio ir para a gravação, né? E ficava na gravação até 10 da noite, voltava, morava em Copacabana, eu tinha que pegar esse trânsito todo de Jacarepaguá até Copacabana. Então, a minha rotina era muito, assim, intensa, né? A droga joga para cima e depois joga para baixo. Aí quer dizer... E por isso o uso diário, né? Porque quando fica triste... Para não jogar para baixo, né? Quando chega para baixo, você usa de novo. Chega para baixo, você usa de novo. Eu acho que o que pegou para mim foi que quando eu saí da Malhação, eu comecei... Eu tinha uma crença que eu só ia ser feliz... Eu queria ter uma namorada, né? Eu não tinha tempo para ter namorada e tal. Eu queria ter uma pessoa... Eu achava que eu só ia encontrar o amor da minha vida em balada. Em vez de me envolver com teatro, me envolver com atores mais jovens que estivessem começando, fazer curso e tal, eu ficava muito nessa de balada, balada, evento, evento... E sabe como é que é? É, evento é um lugar que por mais que estejam pessoas que não estejam fazendo uso, é um ambiente meio pesado. Tem sempre bebida no meio, pode ter droga, tem outras coisas também envolvidas. E eu perdi muito o meu tempo da minha vida achando que... Com essa crença, de que eu ia ser feliz, que eu ia ter que encontrar alguém em balada, aqueles eventos, todo mundo arrumadinho e tal. E acabava que eu só pensava nisso. Aí, quando eu fiz a minha última novela na Globo, que foi Pé na Jaca, eu lembro que às vezes meu personagem não cresceu tanto. Eu ficava... Eu chegava lá, eu tinha duas, três cenas que eu só tinha uma fala em cada cena. Isso mexia comigo, me deixava meio depressivo. Eu não conseguia... Eu não conseguia lidar com isso direito. Ao invés de fazer uma peça de teatro com outros atores ali, me envolver de outra forma, eu ficava meio depressivo, levava para o coração, porque na Malhação eu tinha muito texto, muitas oportunidades. E aí, eu descontava tudo em mim mesmo, em balada. E eu já estava numa fase de exagerar na droga mesmo, na cocaína, no álcool. A frequência, você percebeu que a frequência de uso... E hoje a gente estava falando sobre isso, vindo para cá, sobre as características da dependência química. São crenças desfuncionais, inabilidades emocionais, dificuldade de viver a vida como ela é, e qual é a outra? Comportamentos... Comportamentos inadequados. Inadequados. Entendeu? E, Serginho, o que você falaria hoje, lá para o Sérgio, quando começou a utilizar esse tipo de drogas? Com a cabeça que você tem hoje? Eu falaria mais ou menos o que o meu pai e a minha mãe falaram para mim a vida inteira, que eu era muito novo para entrar nessa, de drogas pesadas, cocaína, uísque, eu tinha 20 e poucos anos. Meu pai me falava muito isso, pô, Sérgio, você pode começar a fazer isso com 30, 30 e poucos anos, você está muito novo para fazer isso, você tem um cargo que muita gente almeja, você é contratado de uma grande emissora, você tem um salário bom para um jovem que nem você, que nem é formado, você tem que dar valor a isso, só que eu também já estava com aquela crença o seguinte, que ah, mas o ator, eu admiro tal ator genial, tal artista, e eu, no meu achismo, ele também fazia uso, porque eu achava que pelo olhar dele, as caras que ele fazia na cama, ele também usava e tal, e eu queria sempre me reinventar, né, queria... Até para validar o uso, né? Você sabe que a cocaína, ela tem esse, as drogas estimulantes, elas têm esse poder, você usa, se olha no espelho, você se acha lindo, você se acha poderoso, você acha belíssimo, e as pessoas estão te vendo ali com pena, com dó, né, dá para ver que está alterado, né, e às vezes a pessoa está tendo uma ilusão ali. E o que ele falou aqui foi sensacional, que eu lembrei de uma história aqui, eu vivi, né, nas drogas 20 anos, então eu tive 3 overdoses, uma tentativa de suicídio, estou limpo há 13 anos, e me formei em terapeuta de forma aleatória, eu nunca falei, você é terapeuta, não, foi acontecendo, e na época que eu usava droga, eu me arrumava todo para subir o morro para usar droga, só que eu achava que estava todo mundo me vendo, me admirando, só que estava todo mundo com pena de mim, falando, coitado, o cara está magro, igual o... O Sandro, eu encontro muito ele na igreja, e ele dá esses depoimentos maravilhosos sobre o passado da vida dele. aquela palestra espiritual é maravilhosa. ele vai sempre na palestra espiritual lá. Criei o domingo social, então você que precisa de ajuda, entra no Instagram, arroba terapeuta Sandro Barros, e pede ajuda. Eu criei o domingo social, que é onde eu atendo de 30 a 40 pessoas todo domingo. Então, o que acontece? Eu recebi um comentário no Instagram, que falou assim, pô, você só atende famoso e rico, e eu que não tenho dinheiro? Eu falei, pô, vou criar o domingo social. Ah, que bacana. Então, você que quer ser atendido, não tem desculpa, não precisa pagar. É só entrar no meu Instagram e falar, quero ser atendido no domingo social, preciso de ajuda. Pedir ajuda é um ato de coragem e de sabedoria. Legal. Então, se a pessoa pedir ajuda, ela vai ter ajuda, e eu vou atender ela para ela sair das drogas, viver sóbrio, e encontrar alegria na sobriedade, que é o que está acontecendo com ele. Ele está começando a viver sóbrio. Hoje foi para o futebol, ele deu um mergulho no mar. Então, ele está coradinho, tem ido à praia, estou gostando. E, Sandro, como você entrou na vida do Sérgio? Como foi? Já se conheciam? Não, não, foi o seguinte. Foi indicação? Não, na verdade, eu já trabalho com isso há um tempo, né? Sim. Nove anos como terapeuta, treze anos limpo, já ajudei mais de cinco mil vidas. Então, eu já atendo algumas pessoas famosas, algumas pessoas que não são famosas, mas tem um poder aquisitivo que pode me pagar, e eu atendo, né, o pessoal do futebol, todas as classes, modelos, artista. E aí, quando aconteceu o episódio dele, que viralizou, Sim, aquela live, que depois ele vai contar como que ele fez, como que surgiu isso, tudo. Quando eu vi ele, eu falei, cara, esse menino aí, eu me vi nele. Eu lembro que você comentou comigo dentro do carro, não lembra? Eu te deixei na porta da tua casa. Você me deixou pra dar minha casa. Você, caramba, vou ter que ajudar, lembra? Vou ter que ajudar, lembra? Eu falei pra você, eu tenho que ajudar esse menino, porque eu estava tocado pelo vídeo dele, porque eu sei que ele tinha um coração bom, tanto que o pai virou as costas, eu sei que ele não tinha coragem de fazer nada daquilo que ele falou, eu falei, eu tenho que ajudar esse garoto, porque esse garoto vai ser massacrado como foi o Fábio Assunção, lá no passado, né, pela sociedade. Sim, sim, pela mídia e tudo. preconceito, um tabu, né, preconceito. Aquele vídeo foi você mesmo, Sérgio, que publicou? É, foi ele mesmo. Aí o que acontece? Uma onda do grau do negócio. É, aí o que acontece? Conta aí depois, como que foi que você, o que que te levou a fazer o vídeo? Só que quando eu vi o vídeo, eu falei, Foi chocante, foi chocante. Vou chamar um pessoal, né, pra pegar o telefone dele. Eu liguei pro Bruno Galhaço, eu liguei pro Kaique Brito, eu liguei pro Zico, eu liguei pra todo mundo, assim. Pra querer chegar até ele. Pra pegar o telefone dele. Aí eu liguei pra, cara, eu liguei pra umas 15 pessoas que eu achei que tinha o telefone dele, né, o Jesus Luz. E ninguém tinha? Ninguém tinha. Aí o Bruno Galhaço respondeu assim pra mim, Sandrinho, eu vou ligar pro mundo inteiro, mas eu vou conseguir esse telefone pra você. Eu falei, me passa o telefone, que eu quero resgatar esse garoto lá em Copacabana. Aí quando, eu já montei um exército do bem, né, pra pegar esse telefone pra mim. Ninguém conseguiu. Aí eu falei, cara, ninguém conseguiu. Aí ele tocou meu telefone, era o Rafael Willian, que é o único que eu não pedi. Porque ele tava em São Paulo. Ele falou, Sandrinho, faz um favor pra mim. Eu falei, ó, você pode ajudar o Serginho? Toma o telefone dele. Eu falei, caraca. É Deus já te colocando na vida dele, né? É Deus já te colocando na vida dele, né? Eu liguei pra ele e ele viu que eu sou amigo do Kaique, do Bruno, do Rafael Willian, aí me atendeu e aí depois dali a gente começou. Não, e que bom que mesmo você vendo todas essas dificuldades, você tava de coração aberto pra receber ajuda, né? Porque isso é necessário também. Você pode achar que não quer ajuda, que você tá bem. Mente aberta, boa vontade. Não, quando eu comecei a fazer a live, eu não queria ser internado, né? Porque eu sabia que se eu fosse, eu ia ter que ficar um ano, porque minha mãe já tinha dito que seria um ano caso eu recaísse. E aí eu não queria ficar longe do meu filho, porque na verdade eu já fiquei muito tempo longe do meu filho, né? Eu só criei ele praticamente dos três aos dez meses. Só fiquei sete meses com ele, eu não vi ele nascer. Tava internado. Então, desde 2016, em sete anos, eu tenho três anos e meio vivido dentro de clínica, de comunidade terapêutica, de centro de tratamento. Eu adquiri muitas ferramentas, aprendi muito conteúdo de terapia cognitiva comportamental, terapia educacional emotiva, plano de prevenção arrecaída, a literatura azul, que é a bíblia dos dependentes químicos, é o livro dos narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. E aquela live foi o escopinho? A live foi o seguinte, eu tinha usado uma dose cavalar, né, de uma droga estimulante, né, cocaína, e tava assim agoniado, querendo desabafar, me sentindo culpado já por ter usado. Na minha cabeça, na paranoia, eu já achava que os socorristas do resgate já estavam dentro do meu apartamento ali, escondidos, que eles iam se materializar e não iam me surpreender, sair de barra de sofá, assim, me grudar e me levar à força. E aí eu tava com aquela barra de ferro ali, eu queria que meu pai me desse dia. A barra de ferro, é, mas surgiu, tinha uma barra de ferro de malhar, uma barra de ferro de fazer isso. Ah, tá, de colocar na porta, assim, aquela de... Foi mais pra se defender, o Chorão, que eu conheci o Chorão, né, porque eu usava droga, ele faleceu, né, e ele via pessoas dentro do ar-condicionado, aí ele tirou o taco lá do chão, então assim, as pessoas... Uma parte alucinógena também. Ah, tem muita gente que eu atendo que vê pessoas dentro do porta-luva, e eu do lado do carro, falei, não, você tá vendo uma pessoa do porta-luva? Aí eu entro no mundo da pessoa, né? Mas foi bom, não, veio isso por um lado negativo, aquilo ali foi um ponto de resgate. Foi o estopim que precisava, né? É, 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 isso aí. Agora ele tá vendo que... Você encara de forma ok, você tem alguma coisa que você não queira falar? Tipo, as pessoas perguntam, você fala, ah, isso eu não tô afim de falar, não. É, acabou que eu fiquei muito tempo, né, assim, eu achava que eu podia ter ficado menos tempo nessa internação, acabei tendo que ficar dez meses e meio, né, mas até que eu tô, assim, colhendo umas bênçãos legais, né. Você pedia pra sair? Como é que é a internação? Conta um pouquinho aqui pra mim. Cara, então, é um assunto delicado isso, né, cara, porque assim, a família... Mas se você não quiser falar, fica à vontade também. É porque a família sofre muito, né, cara. E assim, a minha mãe, ela não acredita mais em mim, né, cara, ela não acredita que eu vou conseguir ficar limpo pra sempre, né, ela não aguenta mais as recaídas. Agora ela acredita, né? É, mas só o tempo... Com o tempo ela vai ver, com o tempo ela vai ver. E assim, e aí, parece que existe uma lei, assim, na verdade existe uma lei, internação à revelia, vamos supor, a família chama um resgate pra entrar na casa da pessoa, pra entrar no quarto e pegar ela dormindo. Aí ele, ah, beleza, perdi, eu vou pra clínica, tudo bem. Fiz besteira, usei, vou pra clínica. Só que parece que tem uma lei, assim, que diz assim, que a pessoa não pode ficar mais do que três meses. Só que na prática não é o que acontece, assim, muitos ficam lá um ano, dois, que a família continua pagando e vai ficando, entendeu? Quando é clínica evangélica, que é voluntária, aí geralmente a pessoa pode ir embora mesmo por conta própria. Agora a clínica que eu fiquei era involuntária, né? O CT Fazenda Resende, em Itu, é uma clínica, assim, você, é muito doido, porque você assina o termo de clínica voluntária. Então se a, eles tem lá, da maioria dos internos, eles tem um termo lá dizendo que a pessoa tá lá porque quer. Porque quer. Mas se você quiser sair, você não sai, só com a autorização da família. Mas assim, existe uma diferença, isso é bom pra... Mas é bom, é porque de repente a pessoa acha que tá pronta e não sai. Eu conheci até alguns advogados, né? Eu conheci dois advogados que foram lá, né? Porque você queria sair. É, vários momentos eu ficava assim, poxa, eu não aguento mais ficar aqui, cara, tudo bem, eu tô aprendendo, tô ficando limpo, mas cara, eu quero ir embora, eu quero viver minha vida. Mas isso é muito comum, existe uma diferença, é bom até pro público entender. Existe uma diferença entre comunidade terapêutica e clínica. Comunidade terapêutica é acolhimento, clínica é internação, inclusive tem voluntária e involuntária. Lógico que as clínicas e comunidades terapêuticas no Brasil, existe uma dificuldade de higiene, de avaliação, de qualidade, como em vários lugares no Brasil, né? Acontece o problema pra depois a pessoa resolver. Você não podia nem receber visita? Não, minha mãe não queria, porque assim... Eu fui visitar ele. Não podia, né? Minha mãe não queria que eu recebesse visita, ela tava querendo que eu sofresse, assim, né? Porque é tipo um castigo também, né, cara? Agora você como pai, você vai entender isso. Foi muito grave o que eu fiz, a imprensa deu um valor, assim, tipo, ameaçou o pai com uma barra de ferro, porque queria dinheiro pra usar mais droga. Então a imprensa meio que espalhou a brasa a imprensa, né? Então minha mãe ficou assim, desesperada, minha mãe sempre deu muita importância com o que a imprensa falava de mim, e ela falou, não, agora você vai ficar muito tempo, e ela acabou que me disse que, não, que meu caso tava nas mãos da promotoria pública, que teve alguém no Ministério Público... Que teve uma proporção muito grande, né? Que tava analisando meu caso junto com o juiz, que o que eu fiz foi muito grave, que não sei o quê, que eu ameacei meu pai, então... Porque muita gente achou que realmente o pai dele tava morto, de repente, entendeu? Porque depois da live, a live caiu, e ninguém sabe qual foi o desfecho, né? Ninguém soube o desfecho. E aí teve uma proporção muito grande. Mas assim, o mais importante é que ele tá ressignificando isso, né? Que ele tá limpo, vai fazer agora, dia 11 do 6, um ano que ele tá limpo. O acompanhamento terapêutico... É... Não faço mais do que minha obrigação. Fico muito feliz. Nunca deveria ter usado. Ah, mas fico muito feliz, muito mesmo. Assim, é um assunto que eu acho que é delicado, mas eu gosto de falar, porque eu vejo que hoje em dia, eu vou em festas de jovens, eu fico apavorada com os jovens entrando nesse mundo. Então, assim... Desafia a dor ou a água, pô. Fico até com o olho cheio d'água, porque eu sou mãe. Tenho muito medo que minha filha caia nessa. Então, parabéns. Valeu. Pô, você fica mais bonita ainda, emocionada. Mas foi legal, tem momentos bons lá, a galera é maneira pra caramba, sabe? A gente troca ideia, dá risada, aprende com o sofrimento, com a dor de cada um, com as partilhas, né? Sim, a tua história também tá inspirando várias pessoas, né, Sérgio? É... A tua história, assim... Tem histórias lindas, bonitas e também tem histórias tristes que inspiram muito mais pessoas, né? Então é importante a gente falar, é importante esse teu passo também. E ver o paciente, tanto o Sérgio como os outros pacientes que eu tenho, ver eles vencerem faz parte do meu sonho. Com certeza. Porque quando eu vejo esse garoto, cara, que é a lagarta que virou uma borboleta, que tá virando uma águia, a própria pessoa não percebe no processo. A própria pessoa não percebe. Eu tenho terapia, né, minha terapeuta, eu sou atendido toda semana há 13 anos. Então... Até hoje, Sérgio. Até hoje eu tenho terapia, é que cuida de mim, né? Pra eu cuidar das pessoas, eu preciso. Eu faço faculdade de psicologia, tô no oitavo período, sou terapeuta e acompanhante terapêutico, não sou psicólogo ainda. Só que ele tem psiquiatra, ele tem psicólogo, ele tem eu como acompanhante terapêutico. Então, eu percebi o seguinte, quando a pessoa tá vivendo o processo, ela não percebe a evolução dela. Tem, de repente, uma outra pessoa, como é minha psicóloga, ela chega pra mim, Sandro, você vê como você tá melhor, você tá se comunicando melhor, você tá 13 anos sóbrio, você tá acabando a faculdade que você não achava ser capaz. Então, você começa a ver que você é mais forte do que você imagina. É o que eu falo pra ele, ele tem uma força dentro dele muito maior do que ele imagina. Ele precisa acreditar nele, né? É porque nessa época da TV também, Serginho, você deveria ter muitos amigos também que... São os falsos amigos, né? Mais influências que acabavam te levando pra isso. Porque todo mundo fala que, não só o meio de TV, mas muitos meios, assim, tem esse pessoal que influencia. Ambiente, né? Na época que eu fazia uma alhação, tinha algumas pessoas, alguns amigos, colegas de trabalho, que me falavam assim, Serginho, você tá muito acelerado, você precisa parar de ir nessas festas, parar de tomar metanfetamina, procura fazer um trabalho xamânico, vai buscar uma ayahuasca, que é uma droga também, mas que vai te trazer uma interiorização, você vai aprender a se autoconhecer melhor, vai dar uma desacelerada, você tá muito afetado. E eu não dava ouvido, eu não busquei, eu continuei tendo esses mesmos hábitos, frequentando os mesmos lugares. Eu tenho amigos que trabalham com festa, com eventos noturnos até hoje, mas eles nunca me ofereceram substância. Assim, bebem, né? Tem resistência pro álcool, mas nunca me ofereceram nada. É, as decisões que eu fiz foi por minha conta própria mesmo, né? Eu quis me reinventar através da droga, né? Eu queria mudar minha fisionomia, mudar meu olhar, ser uma outra pessoa, ser um novo personagem. Em vez de buscar isso com terapia, com psicanálise, com psiquiatria. Mas muitas pessoas, elas não escutam a família, né? Foi o que ele falou aqui. Por quê? A intimidade e a liberdade que a pessoa tem na família, tira autoridade. Então, às vezes, eu atendo um paciente que a família fala assim, pô, eu tenho que te contratar pra falar pro meu filho o que eu falo há 20 anos. Só que ele escuta você e não eu. E a mesma fala. Então, como é que era a tua relação, Serginho, com teu pai e com a tua mãe antes disso tudo? Já era ruim ou não? Meus pais nunca foram aqueles pais caretas que proíbem as coisas. Eles sempre deixaram eu ter as minhas experiências, viver tudo o que eu queria. Só que acabou que ficou disfuncional. Comecei a exagerar muito, né? Uma época que eu, depois que eu saí da malhação principalmente, que eu comecei a fazer, usar como muleta mesmo, muito regularmente, quase que todo dia. E aí foi quando eu terminei aquela novela Pé na Jaca, onde eu tava, assim, pensando em balada. Eu só não saía pra balada terça-feira, mas era de segunda a domingo, de quarta, quinta, sexta. Muita balada, muito evento. E aí, quando acabou a novela, durante a novela eu tive uma primeira internação que foi de uma semana numa psiquiatria, só pra eu tomar um susto, pra eu começar a entender como é que funcionava esse esquema. Essa primeira foi você que foi ou tua mãe que chegou? Não, sempre. Todas as minhas internações, eu nunca fui assim, porque eu quis. Ah, eu peço ajuda, eu preciso ir pra uma clínica. Eu sempre, eu tenho esse problema de pedir ajuda, né? Eu sempre acho que eu vou conseguir contornar. Olha a dificuldade aí, você que precisa de ajuda, pede ajuda. Eu sempre acho que eu vou conseguir, assim, não controlar o uso, mas assim, eu vou conseguir contornar aquela crise ali, aquela recaída sozinho. Autossuficiente. Só indo numa sala de DNA, indo numa palestra religiosa, espiritual, né? Com abstinência mesmo. Mas as minhas internações todas foram, assim, por intervenção familiar mesmo. A primeira que eu conheci, o universo, foi em 2007. Eu tava nessa novela Pé na Jaca. E aí, só que eu fiquei uma semana só, eu tinha gravação, acabei que eu... Aí depois, quando acabou essa novela, que eu fui pra uma outra clínica, que até eu aprendi um pouco mais sobre a literatura azul, comecei a entender. E eu, nessa época, eu debatia muito ainda com os terapeutas. Eu falava, mas por que eu tenho que me aceitar como dependente químico? Eu falava, não, porque a tua mãe te internou. A partir do momento que a família interviu, você tá desfuncional já. Agora você tem que aceitar que você é um dependente químico. Aí isso não entrava na minha cabeça. Não, mas a minha família sempre liberou de eu usar. Eles sabiam o que eu usava, nunca me internaram antes. Agora que eu já me acostumei a ter essa amuleta, essa ferramenta artificial, esse subterfúgio, eles vão me internar. Eu já me via, assim, eu achava que... Eu só via as vantagens do uso, né? Eu não queria me desapegar daquilo. Eu falei, não, Serginho, mas você não precisa disso pra ser um bom ator, pra ser emotivo, pra dar atenção pros seus fãs, pra realizar bons trabalhos. Você pode fazer tudo isso sem nada. Aí começava a terapia medicamentosa, me dava ritalina, me dava quitiapina, um monte de remédio. Só que eu não... Eu não... Eu não... Não era o suficiente. Acabava que eu recaía de novo, eu acabava voltando, né? Porque a descarga do palminéssica de uma droga, assim, é muito forte mesmo, né? Você morava sozinho nessa época, quando você falou que estava em Copacabana, ou morava com os teus pais? Morava com o meu pai e com a minha mãe. Ah, morava com o meu pai. Morava todo mundo junto, minha irmã também. E aí, a partir de 2009, que eu comecei a morar só com o meu pai. Eu tinha uma namorada na época, que era uma menina de Floripa, que ela morava aqui no Rio comigo também. E ela odiava que eu recaísse, né? Acabei perdendo ela por conta dessas recaídas. E eu ficava limpo 15 dias, eu acabava recaindo. A constância de ficar limpo. Rebordosa. É desafiadora. Vai e volta. Vai e volta. Porque depois de um ano limpo, é um outro desafio. É o chá do já tô bom. A pessoa fala, já tô bom. Já tô gordinho, já tô bem. Já pega uma praia, fica bronzeado. Fala assim, pô, eu já posso ir lá ver aquele amigo. Eu já posso ir naquele ambiente. Aí as pessoas recaem. Por isso que depois de um ano, o índice de recaída é muito grande. Porque a pessoa toma o chá do já tô bom. Autossuficiente. E fala, não, eu já posso ir lá. Aí eu falo pro meu paciente assim, pato novo não dá mergulho fundo. Porque ele é pato novo pra aquele ambiente, né? Mas é bom, agora o que você tá fazendo além de esporte? Que eu ouvi que você tava todo coradinho da praia. Tá fazendo o quê? Jogando futebol? Fez palestra também já. Numa clínica, né? Eu fui lá no Instituto do Maracés, do Douglas, né? Muito legal. Aí eu dei uma palavrinha lá. Falei um pouco da minha história. Dei um testemunho. Falei um pouco da minha visão sobre a doença, né? Foi legal. Foi uma primeira experiência, né? Eu gosto muito, admiro muito o trabalho do Sandro. Eu conheci vários terapeutas aí na minha jornada de clínica. Eu admiro muito, eu acho bacana. Eu espero um dia pegar meu certificado também e começar a atender aqui e ali. Me capacitando, me especializando mesmo. Procurando ter boas leituras, né? Assistir boas palestras. Eu sou um cara que tem muita fé. Eu sou espiritualizado pra caramba. Só que eu não sou tão bom de Bíblia assim não, sabe? Mas eu acredito muito num poder superior, né? Num Deus amoroso, cuidadoso, bondoso. E admiro essa profissão aí de conselheiro, de acompanhante terapêutico. Tenho vontade de me especializar nessa área, sim. Legal, e pretende realmente agora voltar. Conclusão, você aceitou ou não o convite da Praça Nossa? Então, eu vou gravar a segunda vez lá. E vai manter. É, e é legal, porque é uma maneira... Vai hoje, né? Fui sentido vivo, né? Tô, pô, e vou no SBT, aí gravo, vejo o Carlos Alberto, vejo a plateia. É uma emoção muito grande, porque eu na infância já trabalhei em humorístico, né? Quando eu era criança, eu trabalhei no Chico Total, na Globo. Fiquei três meses lá. Meu primeiro trabalho na Globo, quando eu tinha sete anos de idade, foi no humorístico também. Foi na Escolinha Zina e o Professor Raimundo. Todos os personagens viraram crianças. E eu comecei ali, junto com o Chico Anísio, fui dirigindo para o Cine de Paula. Então, tem uma história aí com o humorístico da televisão brasileira. Então, é uma maneira de eu me sentir assim, vivo, né? De eu estar ali no meio. É emocionante, dá aquele friso na barriga. É gostoso, é saudável. E sobre a Praça Nossa, quando eu fui com ele lá para São Paulo, eu até mudei de assunto quando eu estava falando sobre isso. Aí a gente passou o texto junto, né? Aí eu, como eu também me formei em ator, também sou ator, fiquei com ele, né? Com as intenções de fala, subtexto. Ai, que legal. Aí ele, pô, nessa hora eu faço isso. Pô, legal, não sei o quê. Qual foi o melhor ator e atriz que você contracenuou? Cara, olha só. Esses dois aqui, cara, são muito talentosos. São dois atores maravilhosos. Tanto o Sandro Barros como o Dino Boyer, que é meu empresário. Pô, eles são dois atores que eu admiro muito, sabe? Eu ainda quero me divertir em cena com eles, porque eu gosto de ser ator, sabe? Eu tenho essa vontade de voltar, seja no teatro, na TV, em cinema. Cinema é muito divertido, é uma coisa que me dá prazer. Depois você vê o filme pronto ali. A Sete Martes é belíssima, é demais. Dá trabalho de fazer, requer recursos, investimento, tempo. Mas, assim, eu admiro muito o Sandro como ator também. Ele é muito engraçado, ele tem um time de comédia muito bom, sabe? Ele é muito debochado, eu me amarro muito nele, cara. Debochado. Eu me admiro muito. São caras que eu admiro muito mesmo, assim, que eu tô convivendo. Mas, realmente, eu tenho que falar. Eles que são fera mesmo, né? Show, show. E eu gosto de ver também a maneira como, às vezes, como ele conversa, faz os atendimentos dele, né, cara? Como ele cria essa energia. Ele não fica preso só àquele assunto didático, àquele conteúdo didático, que se aprende dentro de centro de tratamento, de centros terapêuticos, comunidades. Ele fala mesmo de uma forma, assim, como se fosse um amigo, né? É muito demais, né? É legal ver. O Jung, na psicologia, ele fala assim, domine todas as técnicas. Conheça todas as teorias. Mas, na hora de você atender um ser humano, seja um ser humano. É, isso é. Essa é a minha ideia central. Então, quando eu atendo alguém, eu entro no mundo dessa pessoa. O Márcio Galhaço também, que é da família, o primo irmão, né? Foi criado junto com o Bruno Galhaço, com o Thiago Galhaço, foi meu paciente também. Isso aí já está na mídia faz tempo. E aí eu juntei os dois. O Márcio Galhaço e esse aqui no futebol. Então, eu estou fazendo uma dupla ótima no futebol. Eu fico muito orgulhoso de ver eles jogando o futebol e dando mergulho no mar, brincando, sendo honesto com eles mesmos. Eles mesmos, né? Porque, na verdade, na dependência química, eles chegavam nessa hora, de manhã, totalmente destruído, sem dinheiro nenhum, com aquela ressaca, arrependido de ter usado as drogas. E hoje, de manhã, eles estão no futebol. E aí... Ressignificando, né? Ressignificando. E tem os três pilares, né? Que se trabalha numa clínica e se trabalha fora da clínica. É dormir bem, se alimentar bem e fazer esporte. Porque o esporte libera dopamina, serotonina. Ah, que bacana. E, Serginho, você enxerga que a imprensa, muitas das vezes, tem um peso sobre a vida das pessoas? Sim, cara. Eu sempre... Assim, a imprensa me ajudou muito na minha caminhada, né, cara? Eu devo muito, assim, à imprensa. Porque eu acredito que, né? Meu nome foi ficando martelando, assim, né? Tanto para o bem. Tanto para o bem quanto agora... Muito do que eu conquistei na minha vida foi por conta, assim, da imprensa. Porque sempre eu estava aparecendo em notinhas, em revista de resumo de novelas. Então, em matérias de jornais e tal. O video show também ajudou muito. Mas era uma maneira de o meu personagem se manter, assim, em alta, né? De eu ter uma... Eu gravava muitas cenas por dia, né? Gravava uma média de sete cenas por dia na Malhação. Eu nunca fui protagonista na Malhação. Mas eu era um personagem, né, cômico ali que aparecia bastante. É, mas... Eu só perdi o protagonista em algum momento. É, o teu personagem é um clássico da Malhação. A gente lembra a Malhação. Todo período que ficou no ar, né? O cabeção. É, o cabeção. Né? Apesar que tu falha, ah, não era o protagonista. Mas o teu papel é inesquecível. Todo mundo lembra do cabeção. Todo mundo faz um reporte, né? Com a Malhação e cabeção. E, às vezes, a gente acha que a imprensa também, em alguns momentos, não tem empatia, né? Com a situação de alguns atores, né? Aconteceu também uma situação com aquele ator, o Macaulay Culkin, né? Assim, a imprensa caiu em cima dele e... Esqueceram de mim. É, aquele ator... Ele foi me esquecendo de mim. E aquele ditado que as pessoas falam. Da mesma forma que a imprensa levanta a pessoa na hora de derrubar, ela derruba com força total. Verdade. É, o Macaulay, ele, pô, ele... Parece que ele faz sucesso ainda vendendo alguns produtos na internet, né? Por isso que eu vi uma notícia dele, ele estava vendendo umas orelhinhas de coelho, assim. Uma peça de fantasia. É. Assim, eu tenho esse sonho de trabalhar na área de vendas também, sabe? Mas eu ainda não consegui concretizar isso porque eu não tive paciência para o processo, né? Sempre aconteceu algum episódio que me fez desistir do projeto. É, porque agora, o que acontece? É, a pessoa quer resolver o mundo em 24 horas. É, quer fazer um pouquinho de tudo, é. Porque perdeu muito tempo nas drogas. Então, a droga, ela... Tanto o álcool, que é o chefe da quadrilha das drogas, e as outras drogas, elas roubam os sonhos da gente. É. Né? Respinga na família toda, o codependente, o dependente. Então, uma vida muito sofrida. E eu falo para ele, o processo é lento e doloroso. E ele está recebendo muitas bênçãos aí. Tem muita coisa boa acontecendo, né? Com o empresário dele que está costurando as coisas para ele, com possibilidades. Só que a vida não tem garantias, só possibilidades. Então, ele precisa se manter limpo. São duas palavras que eu uso muito. E ocupar o tempo com coisas boas, né? Você tinha um projeto musical também. Não tinha um projeto musical? Você está querendo voltar? Como é que é? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É, o Dino Boyer, que é meu empresário, que é meu amigo há 20 anos. Está aqui, Dino. Obrigada pela presença. Aparece aqui, Dino. As pessoas querem só te ver, dá só um oi aqui. Vem aqui. Dino. Chega aí, Dino. Senta aqui, Dino. Você quer? Não, só ali do ladinho dele. Fala só um pouquinho rápido desse projeto, você e Serginho, de música. Então, é. Nós temos esse projeto desde 2013, final de 2013. Eu já cantava há muito tempo e o Serginho sempre foi meu amigo, desde a época de teatro. Ele ia para a peça, eu ia para a peça dele, ele ia para a minha peça e a gente ficou muito amigo. Eu sou amigo tanto dele quanto da família toda. E aí eu comecei a chamar o Serginho para fazer participações nos meus shows. Partindo desse princípio, eu comecei a viajar muito com o Serginho, fazendo participação dos meus shows. Porque a galera curtia e gostava de ver o Cabeção no palco comigo. E aí a gente no Paraná uma vez, eu coloquei ele para cantar, que ele ia somente como presença VIP. Eu falei, Serginho, pô, tu gosta de cantar, né? Vamos cantar? Aí ele, pô, vambora. Aí ele começou a cantar comigo. Quem canta seus males espanta, né? Isso aí. Ele começou a cantar comigo no Paraná. A galera foi à loucura, ao delírio. Lembra dessa boate? É. Pô, lembro, cara. Muito maneiro. A galera lá do Sul é muito da hora. E agora vocês estão querendo voltar com esse projeto. Sim. E aí o que aconteceu? A gente lançou o projeto, lançou a dupla em 2014, na verdade. Aí fizemos vários programas de televisão. Fizemos programas Silvio Santos, The Noite Danilo Gentili, Legendários do Marcos Bion, Super Pop da Luciana Gimenez, muitos outros programas. O Rony Von na Gazeta. O Rony Von na Gazeta. O Pânico na época. Oh, que legal. E foi tão bacana essa época que a gente fez uma turnê internacional. Uau, que massa. E a gente fez show no Brasil, andei em San Diego, na Califórnia. Aí depois a gente pegou um avião, cruzou os Estados Unidos inteiro, e foi lá pra Nova York e fizemos um show em... Fizemos um show no Costela Grill. Costela Grill e no Tropical Café, que é tudo ali entre Massachusetts e Nova York, New Jersey. Que são bares meio brasileirados. Isso aí. Então, assim, foi um momento muito bacana. E agora a gente, com o Serginho de volta, a gente voltou a fazer e... Fizemos um show no Vidigal também. Teve um show no Vidigal que eu lembro que foi muito maneiro, que eu me amarrei fazer. Teve um bar Mitzva que a gente fez ali em São Corrado. Um evento muito top também, que eu gostei muito. Foi o aniversário do B. Foi muito da hora também. Eu gostei muito de fazer esse show, lembro, com carinho. Isso aí. E agora, assim, a gente tá voltando pra todo o Brasil. Legal. A gente agora tem uma turnê em Goiás pra fazer, né? É. Legal. Eu gosto muito de cantar. O problema é que, assim, como eu não ensaio tanto como eu deveria, eu acabo que eu esqueço as letras, né? Isso que é o problema. Dá uma palinha aí pra gente, cara. Eu tenho que cantar cheio de partitura. Assim, peraí, vamos cantar com as letras na mão. Com a colinha. Eu desejo muito sucesso, então, Dino, pra você e pro Serginho. Serginho, amizade e gratidão, quando você escuta essas duas palavras, quem são as pessoas que vêm de primeira, assim, na sua cabeça? Olha, no momento tem sido mesmo o Sandro e o Dino, né, cara? Que, assim, além do Rafael Willian também, que foi um cara que me proporcionou, assim, um tratamento, né, numa clínica maneira, num quarto bom lá da clínica. Eu acabei que economizei uma boa quantia lá, graças ao Marco Galvani, que é do CT Fazenda Resende, lá de Tu. Agora, o Dino é meu empresário. Ele tá correndo atrás aí de projetos pra gente participar aí, né, pra eu conseguir estar mais ativo economicamente. Ele, meu último trabalho, meu último contrato com a emissora na Record foi um reality show da Sabrina Sato. Ele que conversou com o pessoal da produção, ele que agilizou. Então, é um amigo, é um empresário. E o Sandro também tá me ensinando muito essa parte da... Tá fazendo, tá me ajudando a... Eu nunca tive um contato tão, assim, próximo com um terapeuta, né? Ainda mais o Sandro, que é um cara, assim, muito bem sucedido na área. Ele recebe rendas maravilhosas, por serviços maravilhosos. Eu admiro muito ele nisso e, de certa forma, eu almejo também isso pra minha vida, né? Eu quero estar me preparando, estudando. Pra poder ajudar futuros. Não só ajudar, mas também fazer uma renda com esse ofício, né? Legal, legal. Porque quando a gente transforma, a gente é transformado. Então, quando você já passou por isso, é outra pegada. Você é o grande exemplo pra pessoa. É igual o teu caso. É o cabarito, né, pra falar, olha, eu já passei por isso. É incrível que hoje eu tava conversando com... Eu fiz uma reunião rápida antes de vir com uma advogada da minha equipe. E ela tá passando por um momento difícil da vida. E eu falei assim pra ela. Às vezes a gente precisa dar um passo pra trás. Ou até, às vezes, dois. Pra dar dois, três, quatro pra frente. Então, assim, às vezes é o momento da gente ressignificar, voltar, colocar o pé no chão. E depois avançar. É o tal da metáfora do afiando o machado, né? Essa metáfora é muito legal. A pessoa tá afiando o machado, na verdade, ela tá se concentrando, né? É esse passo atrás que você tá falando. Ela fala, não, vem cá, qual é o meu plano de ação? Esses dias eu recebi um pai falando assim pra mim, tem 300 mil terapeutas, por que você? Eu falei, olha, primeiro que seu filho gostou de mim. Segundo que eu tenho um método integrado. O que é isso? Eu falei, eu tenho a espiritualidade, que não é religião. Eu tenho as técnicas e tenho a vivência, minha subjetividade. Isso tudo me faz ser um cara diferenciado na profissão. Então, assim, eu tô tendo muito sucesso na profissão. E quando eu falo sucesso, não é só financeiro, não. Tô falando de resgate de vidas. Isso é muito legal. Porque eu resgato vidas todos os dias. Eu trabalho de segunda a segunda, né? Eu não tenho folga. Serginho, você falou em um período aqui da entrevista sobre um pouco que você é espiritualizado. O que você acha a importância da fé nesses momentos negativos da vida? Então, tem um programa de Narcóticos Anônimos, né? O segundo passo é o que fala de fé, né? Que é assim, o primeiro passo, quando a pessoa admite que é impotente perante a adicção, né? Ela para de usar, se torna abstênico. Só que aí, o primeiro passo são três etapas. Ela tem que admitir e aceitar que ela precisa de ajuda, que ela precisa de um tratamento e precisa seguir um programa espiritual. E tem que se render a tudo isso, né? Se render ao programa mesmo e se render a um tratamento. Então, e parar de lutar, parar de tentar controlar. Ela aceita que ela não vai mais lutar contra a doença, que ela vai se manter abstênica. Só que isso aí cria um vazio, um desamparo, uma inutilidade muito grande. Porque a pessoa entra em contato com a total falência e derrota em todas as áreas da vida. O primeiro passo é deixar essa marca. Então, vem o segundo passo logo depois. Que é o... Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. E aí, é o passo de fé, de coragem, da esperança. Que é o que vai movimentar. É crucial, né? É o passo crucial. A gente vai te preencher e transbordar depois, né? A única luta que a gente vence se rendendo é a dependência química. O judô, você luta até o final. A esgrima, você luta até o final. Todas as lutas, você luta até o final. Mas na dependência química, quando você se rende, você vence. Entendeu? E, Serginho, como é o Serginho pai? Como foi esse reencontro com o Benjamim? Depois de todo esse período. O Benjamim, ele imacula e seria no meu coração completamente. Ele dá muito trabalho, né? Ele não é leonino, ele é canceriano. Ainda bem, senão ele daria muito mais trabalho ainda. Mas ele tá muito... E a minha vai ser leonina, vai dar sempre. Ele é agitadinho, assim, igual você? Ele é, ele fica vermelho. Ele tá numa fase de ficar correndo, incansável. Quer subir, não escorrega cinco, seis vezes. Não cansa. Ele lembra muito eu, quando eu era pequenininho, né? Olha! Eu tenho que me aproximar mais dele. Eu não tô sendo o pai que eu gostaria de ser, né, cara? Eu tô ficando muito pouco com ele. Nem sei se ele sabe que eu sou o pai dele direito, né? Eu tenho que conseguir... Já tá numa fase que lembra das coisas, né, cara? Só que eu tô me privando um pouco dele agora no momento que eu tô buscando uma melhoria na minha vida profissional, né? Tô me expandindo aí. Mas, assim, eu tenho que dar um jeito também de ficar com ele mais tempo, né? Porque ele me dá muitas alegrias. É um desafio, né? Ser um bom pai pra ele. Brincar, inventar brincadeiras. Mas eu... Até pro lado de ator mesmo, né? Como se fosse um animador de festa. Tem que tá me reinventando ali pra... Passar mais tempo. É libertador, é libertador. Mas eu acho que esse convívio vai te encher, vai te transbordar também, né? Ele tá com tempo de qualidade, né? É, ter um tempo de qualidade. Pai, ele tá dando tempo de qualidade com o filho. É, que delícia. Que lindo essas imagens. Ver ele buscando isso. E ele, né, ele teve dificuldade, né? Quando o filho dele nasceu, ele tava internado. Eu tive que... Na época, eu pensei assim, ó, eu vou ficar internado aqui. De boa nessa clínica, sem fazer... Porque, assim, eu tive uma briga com a Dani quando ela tava grávida, né? Aí acabou que eu fui internado. E na minha cabeça, assim, eu tinha muito medo que ele nascesse com alguma deficiência. Ou então que a Dani não tivesse um bom parto, uma boa hora lá pra dar a luz. Então, eu pensei assim, cara, eu vou ficar aqui. Não vou ver meu filho nascer. Mas eu... Com muita oração, muita prece, rítmica. Todo dia fazendo aquela palestra espiritual de manhã. Cantando louvor, me emocionando. Eu sabia que esse caminho... Né, papai do céu, ia meio que me dar uma benção de fazer meu filho nascer perfeitinho, né? Com dois olhos, um nariz, uma boca, dois braços. Muito legal. Dez dedos na mão. Eu tinha muito medo mesmo, que é por conta do meu uso de substância, né? Que ele... Por conta do tabaco também, tabagismo. Eu tinha medo que acontecesse alguma coisa. Que a Dani não tivesse uma boa hora. Que ela partisse. E ele também. Você tá com uma alimentação boa recentemente? Eu tô fazendo a dieta da proteína. Tô emagrecendo. Então eu vou te dar um presentaço. Pra você almoçar ou jantar no Barra Grill com o Sandro. Pô, valeu. Que legal. Deu uma ascaria maravilhosa do Rio de Janeiro. Só proteína, hein? Deu bastante carne, bastante proteína. É, muita proteína. Quanto tempo eu não vou no Barra Grill. Minha as cascaria do Rio de Janeiro. É, eu lembro que eu ia no Barra Grill no aniversário da filha do Bebeto. Aí, mó tempão atrás. Obrigado. Eu acho que eu fui no Barra Grill. Obrigado aí, ó. Agora é só proteína. É, e Sandro, vamos concluir aqui. Quais são os outros tipos de terapia que podem ajudar também a passar essa barreira, né? A terapia, a música, a escrita, a fé. Quais são os outros? Muito importante. Eu não posso esquecer de falar que é tanta informação, né? A gente tá indo pra vários programas, podcast. Usar droga é pagar pra sofrer com a ilusão de ser feliz. Ponto. Então, não vale a pena usar droga, porque ela não resolve. Ela só prejudica e só atrasa a vida da pessoa. Eu nunca vi alguém bem-sucedido que usa droga. Se alguém conhece, por favor, me passa lá no Instagram, porque eu não conheço. Óbvio, que é até arrepiado agora. É, não tem, não tem. Então, assim, eu perdi 20 anos da minha vida. Eu podia ter construído uma família, faculdade. Fiz minha mãe sofrer, entendeu? Fiz minha família sofrer. Perdi prejuízos financeiros, emocionais. Quase morri várias vezes. Quase matei os outros. Identifico. Né? Identifica. Então, assim, é lidar com esses prejuízos todos. Ele tá fazendo isso. Ele tá fazendo a reparação. O lidar dele com o filho. O lidar dele com a mãe do filho. O lidar dele com a mãe dele. Tá totalmente diferente com o empresário, que sofreu muito com ele também na adicção. No vício, comigo. Então, ele tá restaurando e reparando todos esses relacionamentos que ele tá tendo. E como eu também tive isso, né? Então, assim, e também quero deixar uma informação muito importante, que tem o usuário, o abusador e o dependente químico. O usuário é aquele que usa a hora que ele quer, né? Assim, e para. O abusador, ele usa de dois em dois meses. Mas quando ele usa, ele para numa delegacia, bate o carro, trai a esposa. Faz vergonha. Tudo isso num dia só. E o dependente químico, como eu era, eu vivia pra usar e usava pra viver. Então, eu ficava 24 horas todo dia doidão. Eu não conseguia ficar sóbrio. Só que tem gente que do usuário vai direto pro dependente químico. Tem gente que do usuário vai pro abusador e vai pro dependente químico. E tem gente que é usuário e que não vai, que não progride. Então, cada caso é um caso. Então, por isso que é muito perigoso usar certos medicamentos, né? Porque você não sabe como que isso vai reagir, né? Em você. Aí você tá falando... É uma linha muito tênue pra transitar entre esses três arquétipos aí, né, cara? Então, é complicado isso aí. Eu, por muito tempo, tentei ser um usuário. Eu queria ser um usuário bem sucedido. Eu sempre acreditei que não. É uma substância ilícita. Eu vou parar quando quiser. Mas é muito honesta no efeito que ela faz. Eu achava que era funcional, que me fazia bem, que eu ficava mais emotivo, mais focado, que eu conseguia desempenhar melhor minhas funções. Que associou o consumo à liberdade. É associado à bebida, à liberdade. Ah, preciso relaxar, vai beber. Tem gente que vai tomar um suco, não precisa beber. Então, o consumo de álcool e drogas está associado à alegria e à liberdade. E que não é liberdade, né? Na verdade, você fica escravo da substância. Fica escravo. São duas palavras que virou um manta para mim. Eu falo 24 horas por dia. E você falou sobre o processo terapêutico. A música, a música terapia, é muito importante. Então, esse projeto que ele está tendo aí com o empresário dele, com o Dino, vai fazer toda a diferença. Porque enquanto ele estiver cantando e ensaiando, ele está longe das drogas. Vai estar se resgatando também, né? Quer cantar um pouquinho, Serginho? Vamos lá. Qualquer música. Então, vamos cantar. Ele é carioca, é moleque da pista, mas está vidrado no gingado da paulista. Toda maravilhosa, é capa de revista, é poderosa e tem sorriso de artista. Ela me olha, eu fico imaginando, aquela boca dela assim me beijando. Sem esse papo que é de outra cidade. Para o amor não existe rivalidade. Tô vendo a gente passeando, conhecendo São Paulo. Me apresentando como seu namorado. Ou num domingo ensolarado, os dois em Copacabana. O amor fazendo a união, Rio e Sampa. Se a paulistinha me convida, irmão, pra dar um rolé. Eu largo tudo, vou com ela e já é. E no final dessa história eu já tô imaginando. Um carioca lá em Sampa morando. É isso aí. Oi, Doutor. Muito bom. Que letra, hein, Doutor. Ah, adorei. Que bacana. A gente tá gravando umas coisas. Eu tô querendo escrever mais algumas coisinhas aí, porque é legal, né, cara? O Sampa também colocou um caderno aí pra eu ver se eu escrevo. Isso aí. Vou escrever umas rimazinhas. Vamos produzir mais as coisas aí. Muito maravilhoso. Eu não tenho nada meu autoral, né? Eu já tentei gravar, produzir alguma coisa assim, mas acaba que se perde. A música não foi remasterizada. Ficou só no esqueleto, no violão mesmo. Eu não sei porquê, mas eu achei que você ia gostar dessa letra. Adorei. Bem chiclete. Obrigada, Dino, pela presença. Obrigada. Quero agradecer demais a presença de vocês. A nossa entrevista foi show de bola. Obrigada, gente. E antes de você ir embora, Serginho, eu queria que você deixasse uma mensagem assim. Então, a mensagem que eu deixo aí pra todo mundo que torceu por mim, no momento do meu tratamento, né? A torcida, as orações, todo mundo tava preocupado com o meu estado de saúde mental. Eu quero agradecer de coração mesmo, agradecer a todo mundo que tá me dando essa moral aí na imprensa, que tá comentando nas minhas aparições aí, nos conteúdos que são lançados aí na internet comigo. Todos os comentários positivos, né? De força, fé e esperança. E também agradecer os negativos também. Agradecer aqueles que falam, ah, mas ele... Esse cara não tem jeito, ele vai recair mesmo. Ele não deveria nunca ter ousado, ele não faz nada que a obrigação dele. Não dou dois meses pra esse cara tá de novo fazendo merda. Desculpa falar palavrão. Mas eu também agradeço por esses comentários, porque assim, eu tenho que vigiar mesmo. É importante também ver esse outro lado, né? O lado, não é do lado da sombra, mas eu tenho que dar atenção pra minha sombra também. Porque é muito fácil eu chegar aqui, falar só coisa boa, tô um ano limpo. Mas é aquilo que o Sandro fala, eu tenho que ter paciência. É uma coisa que cada vez o Sandro tá há 13 anos limpo, né? Eu tô, vai fazer um ano ainda e só fiquei um ano porque eu fiquei 10 meses e meio dentro da clínica. Então, é isso, eu agradeço também esses comentários, assim, que são mais pejorativos, né? E quero agradecer também, quero mandar um recado pra todo mundo aí que tá, assim... Que tá ainda fazendo um uso, né? Um subterfúgio artificial de um álcool, de uma substância. Pra realmente pensar no lado espiritual, né, cara? Que papai do céu quer ver a gente limpo, quer ver a gente na pureza, né? Eu nunca fui um cara esperto, malandro, tentei ser, me enganei por muito tempo. Só trouxe prejuízo pra minha vida, perda de todos os lados. E é isso, espero que vocês peçam ajuda, né? Se sentir que tá mesmo, tá ruim, tá difícil, não consegue mais parar. Tá vivendo um ciclo vicioso, tá compulsivo, egocêntrico, obsessivo. Tá sentindo aqueles males, né? As mazelas, as comorbidades aí. Então procure ajuda, procure um tratamento, vá pra um grupo de NA, procura um grupo de mútuo ajuda, né? E é isso. E se limpe. Se limpe, se limpe. Fiquei muito feliz de te ver assim, tá bonito, com dente novo, cabelo, queimado de praia, ó. Nada, muito obrigado. Valeu, Lônia. Também adorei responder as perguntas de vocês aí, muito boas as perguntas, muito bem elaboradas. Me amarrei mesmo no bate-papo, passou rapidão, um beijo no coração. Valeu, galera, tamo junto. E na próxima quinta-feira nós temos episódio completo. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Olha só, pessoal, não sei se dá tempo, dá? Dá, claro. Quero dar um recado aqui pra minha mãe. Todo mundo desistiu de mim, eu desisti de mim, mas minha mãe não desistiu de mim. Beijo, mãe, te amo. Valeu, dona Sandra, beijão. Tchau.